Olá, boa noite. Você que está ligado na programação do SBT, obrigado pela sua audiência. A gente começa esta edição do Boletim em Tempo mostrando que duas pessoas envolvidas em roubos de carro aqui na capital acabaram presas em flagrante durante a operação da polícia. Paulo Ricardo da Silva Brandão e Luciane Ferreira Souza foram presos durante uma operação na estrada do Puraquecuara, na Zona Leste. O carro que estava com o Paulo foi roubado por ele mesmo em julho deste ano. O veículo estava sendo utilizado como táxi e lotação na Zona Centro-Sul. Já o carro que estava com o Luciane foi roubado em setembro por dois suspeitos. Ela disse que comprou o veículo para uso pessoal. Ontem na operação identificamos o Corolla na estrada do Puraquecuara, abordamos o indivíduo que estava dirigindo o veículo e nos deparamos que o mesmo motorista era o elemento que roubou o Corolla no dia 28 de julho. O Celta, nós temos as imagens que vamos disponibilizar à imprensa. A vítima estava saindo do veículo com seu filho, quando foi abordado pelo autor do crime, que já está preso, está conhecido como o Russo, que também a retirou do veículo e subtraiu. Os dois foram autuados em flagrante. Paulo vai responder pelos crimes de adulteração, uso de documento falso e roubo majorado. Já a Luciane, por receptação, uso de documento falso e adulteração do veículo. Um jacaré-assu de aproximadamente 3 metros foi flagrado por banistas nas proximidades da Praia da Ponta Negra nesse domingo. O animal estava a aproximadamente 80 metros da areia e causou medo em quem se banhava no Rio Negro. Com a aproximação de uma lancha do corpo de bombeiros, o jacaré sumiu e depois voltou a aparecer nas proximidades da praia. Um problema no fornecimento de energia elétrica prejudicou o abastecimento de água em toda a zona norte de Manaus. Os detalhes com a repórter Laila Pereira. Amaral, mais de 40 mil residências e estabelecimentos comerciais ficaram sem energia elétrica. Oito bairros das zonas norte e oeste foram prejudicados. Segundo a Eletrobras Distribuição Amazonas, em 99% dos locais o serviço já foi restabelecido. A interrupção foi causada pela forte chuva que atingiu a capital nesse domingo. E sem energia elétrica, o serviço de distribuição de água também foi prejudicado e só deve ser restabelecido nesta terça-feira. Volto com você no estúdio. O Comando Militar da Amazônia lançou a décima edição da Operação Ágata, que reúne agências civis e militares no combate a crimes na Tríplice Fronteira. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, esteve presente. Pelo menos 10 mil militares e civis atuam na Operação Ágata, que teve início no último dia 21 de outubro. São várias equipes trabalhando no combate ao tráfico de drogas e crimes ambientais. Pelo menos um representante do IBAMA tem que estar porque é fora da faixa de fronteira e é necessário a presença desse elemento que está judicialmente com a autoridade para fazer a apreensão. Nós vamos dar segurança a ele. Para o ministro da Defesa, a dificuldade no combate aos crimes de fronteira é o acesso militar aos municípios. Às vezes até mil quilômetros de distância entre cidades de fronteira. E quando nós temos a oportunidade em operações como essa, nós integramos as Forças Armadas com os órgãos policiais, com as agências do Estado para prevenir e bloquear, mesmo que momentaneamente, a ação do crime. Aldo Rebelo também falou da importância em atender a população em serviços básicos e na reabertura da BR-319. Como é que as forças de segurança pública combatem o crime se não tem a rodovia? Então eu vou pôr no meu relatório que cuidar dessa rodovia é de interesse fundamental para o Ministério da Defesa, mas também para as demais ações sociais do governo. Segundo o general do Comando Militar da Amazônia, para combater o que ele chamou de guerra urbana, deve-se primeiro investir no fortalecimento das fronteiras. A responsabilidade das Forças Armadas, na fronteira pela lei nos ampara o poder de polícia, nós temos que ter recursos e meios tecnológicos, pesquisas, para podermos vigiar essa fronteira tão desguarnecida. A última operação Ágata no Amazonas foi realizada em maio de 2014 e apreendeu mais de uma tonelada de drogas, além de mercadorias contrabandeadas. Durou 13 dias e envolveu estados como Roraima, Rondônia e Acre. O Boletim em Tempo termina aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.